Bom, boa tarde a todos. Bom, boa tarde a todos. Fui incumbida de falar um pouco sobre os desafios para a elaboração de mapas acústicos em grandes cidades brasileiras. E o primeiro desafio, quando eu recebi o título da palestra, era o desafio de eu falar das grandes cidades brasileiras, sendo de Natal, uma cidade lá na pontinha do Brasil, na cidade de São Paulo. Então, esse foi o meu primeiro desafio. Eu quase digo a ela que vamos ver, mas fiquei na minha. E, por sorte, depois agora no ENCAQ, lá em João Pessoa, uma professora apresentando sobre clima urbano, ela comentou que as cidades com mais de 50 mil habitantes são consideradas cidades grandes. Então, vamos falar um pouco aqui, principalmente da nossa experiência em relação à elaboração do mapa da cidade de Natal, que foi feito iniciando em 2014 e foi finalizado no começo do ano passado. O que eu trago aqui... Bom, então, aqui já está apresentado. Eu estou falando aqui em nome do grupo de acústica da UFRN. Tem Tamar, está aqui também, professora Virginia, que era para ela estar falando. Ela foi a orientadora do trabalho, eu fui co-orientadora, mas estou aqui com muita satisfação. Bom, então, eu trouxe aqui alguns casos. E aí, como o Elcione disse, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, o Marcelo já falou muito bem de vários desses desafios que a gente também elencou, mas eu trago no sentido mais da nossa realidade e os desafios que a gente foi enfrentando, e eu gosto de dizer que foram desafios enfrentados na raça. A gente foi descobrindo, a gente começou a trabalhar com o mapeamento lá em 2012, quando a gente comprou o programa, a gente usou o Soundplan, que, na época, foi o que a universidade conseguiu. A gente olhou todos os outros. E a gente tentou organizar aqui, coisa de professor tentando organizar os temas, a gente vai falar um pouquinho do desafio em relação a estabelecer os objetivos do mapa, em relação à escala, a base de dados, alguns fatores extras que a gente foi encontrando ao longo do caminho, o aparato, as particularidades e alguns dos nossos estudos com o mapa. O mapa de Natal, a história dele começou quando foi feita uma dissertação de Débora, que é quem fez o mapa de Natal na tese. Então, a dissertação dela foi de um bairro da cidade. Na época, estavam tendo as construções para as obras da Copa, nós fomos uma das sedes, então, estava tendo toda uma movimentação na cidade, e ela fez de um desses bairros onde tem a arena. E, na sequência, uma outra aluna, Dilígena Niemeyer, do Rio, usou Natal como estudo de casa, fez o mapeamento do bairro de Petrópolis, que é um bairro bem central. Na sequência, muito quase paralelamente, nós fomos convidados à universidade de fazer o estudo de impacto ambiental de uma via principal da cidade, e a gente trabalhou o mapeamento nesse estudo de impacto ambiental. Então, a cidade já tinha esse histórico quando a gente partiu para a tese propriamente dita. O primeiro desafio, e isso a gente sentiu quando começou a trabalhar com os mapas, foi estabelecer o objetivo do mapeamento. Quando a gente fala do ponto de vista de pesquisa na academia, não simplesmente definir que vai fazer um mapa acústico é um objetivo. Quando tem toda uma discussão da problemática que se tem do espaço, na academia, a gente precisa estabelecer para que vai servir aquele mapa. E nas discussões, nos seminários de tese e tal, a grande discussão era qual era essa finalidade do mapa, porque achavam que elaborar o mapa por si só não era um objetivo. Lé do engano, que depois a gente viu que o buraco era mais embaixo. Então, tem um pouco de diferença quando é um mapa para estabelecer banco de dados, chamei assim de uma forma genérica. Ou quando ele é para a academia, no ponto de vista da pesquisa. As coisas estão interligadas, mas talvez a forma de escrever o objetivo seja um pouco diferente. E muitas vezes, e aconteceu com a gente, esse objetivo é definido ao longo do processo. Eu lembro que na tese de Débora, a gente foi reescrevendo esse objetivo 50 mil vezes. Quando eu fui colocar aqui na apresentação, eu já pensei, teria feito ainda melhor. E a metodologia? A gente viu aqui, o Marcelo falou, a metodologia vai também, conforme a realidade do lugar, ela também vai se ajustando. Então, esse era o objetivo principal, o geral, avaliar a qualidade do ambiente sonoro e sua relação com a malha viária no município de Natal, a partir do mapeamento do ruído de tráfego com o auxílio do modelo computacional. Então, para quem não conhece, a cidade de Natal é esta daqui. A gente está lá na curva mesmo do Brasil. Esse é o Rio Grande do Norte e a cidade de Natal está destacada aqui em azulzinho. Nós temos organizado a cidade em quatro zonas administrativas, a norte, oeste, sul e leste. A gente tem um parque, que é uma área de preservação permanente na cidade, que tem uma topografia bem elevada. A gente tem o mar e o rio, que corta a zona norte das outras três zonas administrativas. Aqui eu só fiz destacar o bairro de Pretrópolis, que é esse um, que eu vou só mostrar. Ele tem um estudo particular, que é esse da dissertação de Marina, mas só para vocês situarem aqui mais ou menos onde a gente está falando. É uma cidade que tem 250 mil habitantes, portanto, mais do que 500. Tem 167 quilômetros quadrados e 25 quilômetros de costa marítima. A Grande Natal, que é a região metropolitana... O mapeamento foi de Natal município, mas a Grande Natal tem mais de 1.500 mil habitantes, que é a região metropolitana, que já está toda cornubada também com os municípios vizinhos. Essa é a cidade de Natal, para quem não conhece. Aqui é uma vista como se fosse... Aqui é Petrópolis, o Morro do Careca, que é um ícone da cidade, está aqui, que é Ponta Negra. Aqui é o Parque das Dunas, e a cidade ainda entra bastante aqui, essa área mais verticalizada. A segunda coisa que a gente começou a perceber era a definição da escala. Essa escala, por si só, trabalhar no espaço urbano já era um desafio, porque, diferente dos espaços, de escalas menores, espaços fechados, a gente tem variáveis interferindo em um número extraordinário. Então, essa relação da escala, ela tem que ter a ver com o objeto que se está querendo estudar, e com o objetivo do trabalho. Então, no ponto de vista da pesquisa, a gente começou a interligar essas coisas para que isso ficasse muito claro aonde a gente ia chegar. Que tem a ver também com a escala de análise, não é só de gerar o mapa, mas de análise e de representação. Então, se o objetivo é vou analisar 50 casas do bairro X. Se essas 50 casas estão todas densamente implantadas, estão todas juntas das outras, é uma escala de análise. E se elas estão muito espalhadas, como tem várias cidades brasileiras assim, é uma outra escala de análise, apesar de a gente ter o mesmo objeto, 50 casas, e o mesmo objetivo. Então, essa representação também era um desafio como, em que escala a gente representar isso para botar no papel, para plotar, imprimir, colocar em uma apresentação, que a gente consiga enxergar as coisas que a gente quer. Já foi falado aqui, anteriormente, a gente consegue representar o lote, a quadra, o bairro, a cidade, a região, e até alguns países, como o professor também colocou lá, que têm dimensões menores do que algumas regiões ou bairros, sei lá, de algumas cidades. Mas nunca esquecendo, como o senhor colocou, que o objetivo final, de fato, são os usuários das cidades. A gente não está fazendo análise para verificar se a cidade está doente ou não, mas é para poder a gente saber que os usuários é quem estão ali para serem avaliados. Esse aqui é o trabalho da dissertação de Marina, que foi defendido em 2013. Ela usou o sound plan também, porque lá no Rio de Janeiro eles tinham sound plan. Mas aqui é só para mostrar a questão da escala em uma mesma área, no mesmo local. Isso é o mapa do bairro de Petrópolis, em Natal. Esse é o mapa diurno e esse é o mapa noturno. A gente vê que aqui estão acesas as vias principais da cidade, essa via corta. Ela, inclusive, é uma parte da BR-101. Então, a gente vê que o horário diurno, esse era de sete às nove da manhã, e esse horário noturno de dez à meia-noite. Então, meia-noite, a cidade ainda está com as vias principais em movimento constante. Como estudo de casa, eu fui morar em uma dessas vias. Brincadeira. E, de fato, a via está lá pulsante até meia-noite. De fato, é uma coisa que a gente observa. Dá meia-noite, meia-noite e meia, o ruído baixa. Cinco horas da manhã, volta com tudo. Então, eu percebo isso, de fato, no meu dia-a-dia. E o que foi que Marina fez? Ela avaliou, além do bairro, ela avaliou as quadras, essas três, seis, nove quadras aqui, e, dessas nove quadras, ela fez duas simulações. Isso era a situação, na época, 2012. E esse é o potencial construtivo máximo que o atual plano diretor permite na cidade, com o remembramento desses lotes, e isso é o que os parâmetros urbanísticos permitem. E o que conseguiu-se observar é que, nessa via, que é essa principal aqui, o ruído sobe 10 dB. Então, é um impacto extremamente significativo. Atualmente, nós estamos em uma confusão. O Marco não está aqui, mas a confusão no plano diretor em Natal está gigante. Coisas que já se vinham sendo discutidas, como a ventilação, que já era consolidada, todo mundo da cidade já entende que nós precisamos cuidar da ventilação da cidade, que é quem retira o calor da cidade. Nós temos uma condição de velocidade de vento muito boa, nós temos esse artifício, e agora tem uns estudiosos aí dizendo que não, não existe, não existe ilha de calor, o prédio é quem traz o vento para baixo, e que é sanitário, e que tira os mosquitos, enfim. E lá vai a gente ter que justificar tudo de novo, eu achando que a gente ia conseguir levar alguma coisa de ruído, e aí a gente vai ter que retroceder e avançar, tentar avançar com a questão do ruído. E aí Marina ainda foi além, ela estudou a quadra, isso do ponto de vista de projeto, até lembrei da pergunta de Denise, e ela avaliou na quadra, por exemplo, a exposição de diferentes fachadas em relação ao ruído e os requisitos da norma, por exemplo. Então, você não precisaria colocar a mesma janela com o mesmo requisito para essa fachada vermelha e para a fachada azul. Então, foi um trabalho bem legal que a cidade natal ganhou nesse sentido, em uma escala, inclusive, mais local. E a gente vem avançando também nesse sentido. O terceiro grupo de desafios, eu chamaria a base de dados, o Marcelo já falou de várias delas, mas a primeira que a gente encontrou foi, de fato, a base cartográfica completa e georreferenciada. A gente tem, a cidade tem essa base, a gente pegou ela pronta, mas tem cidades que não têm a delimitação das edificações, só tem do lote, João Pessoa, por exemplo, é uma, Tamara está lá na luta, desenhando casinha por casinha. Então, a gente já teve isso aqui, mas, entretanto, vários dados foram inseridos, por exemplo, com o uso do AutoCAD. Ela foi fazendo os outros mapas, num trabalho braçal, de fato, criando layers, o layer do uso do solo, o layer de gabarito, o layer... Enfim. E aí a gente já está usando também outra ferramenta, que é o QGIS. Tamari já ajudou a gente nisso aí, para poder juntar essas informações num banco de dados só, o que facilita muito para as outras análises. A sistematização dos dados de entrada para a simulação, a gente tinha que colocar a topografia, o gabarito, áreas verdes, o recobrimento do solo, as características da via, a contagem de tráfego, eram os dados de entrada que a gente tinha que ter. E tinha os dados complementares também, que serviam depois para análise, os do solo, hierarquia viária, os semáforos nas obras viárias, o nível de pressão sonora para a calibração. Quando a gente começou a analisar isso, a gente pensou, bom, então, eu sou arquiteta, mas a gente precisava de um olhar maior em relação ao planejamento urbano, de fato, as relações urbanas que existiam ali. E aí depois a gente, com a professora que participou da qualificação, inclusive, que era urbanista, a gente organizou dessa maneira e para análise depois isso foi muito bom, foi uma metodologia que sistematizou muito bem os dados. Então, a gente chamou de padrões de ocupação, que seria o uso do solo e o gabarito, a geomorfologia, vegetação, a topografia e áreas verdes, e o sistema viário e circulação, que é a hierarquia viária com todas as duas informações aí dentro, a pavimentação e os semáforos e obras. Semáforos e obras viárias, que tem várias na cidade. Com base também na experiência que a gente tem lá no laboratório já em relação à área de análise bioclimática, que foi o meu objeto na época do mestrado e a professora Virginia já trabalha com isso há muito tempo. A gente, de fato, ela tem muita raça, Débora, e, de fato, ela conseguiu produzir todos esses mapas. Esse é o mapa de uso do solo da cidade inteira. Esse é o mapa de gabarito, topografia, áreas verdes, daqui a pouco vou falar um pouquinho dela, a hierarquia viária, e aqui o recobrimento das vias. Se era asfalto, solo natural ou paralepípedo. Paralepípedo é uma que a gente tem muito lá. E, na sequência, essa, os semáforos, o túnel e viaduto, que era um outro desafio para modelar, no programa também. E ela demarcou aqui todos. Os azulzinhos são os túneis e viadutos e os semáforos em vermelho. E, aqui, no final das contas, foram todos os pontos de medição. Foram, no total, 193 pontos, que foram sistematizados, de acordo também, aproveitando esses outros dados que a gente já tinha, desde 2012. Então, aqui estão as fontes de todos os dados. O desafio era, era um mapa de 2016, as medições que ela fez para cobrir o resto da cidade, que a gente não tinha esses dados. Depois foi feita uma análise estatística para, com a correção do fluxo, do aumento do fluxo anual da cidade, a gente fez a correção de todos esses dados para o ano de 2016. Então, os dados que tinham lá 2012, 2013, a gente fez essa sistematização, inclusive com os dados, comparando com os dados que tinham nos radares eletrônicos que a cidade tem, tem essa contagem hora a hora. Então, a gente fez a comparação e calibrou por esses dados também. E aqui foi, ela sistematizou um pouquinho a metodologia também, inserir a topografia, depois gerar o DGM, que é a topografia em três dimensões, inserir as vias, os semáforos, depois inserir as áreas verdes, inserir as educações, delimitar a área de simulação e receptores pontuais para calibração, e na sequência gerar o mapa. Então, essa foi a sequência que o mapa foi sendo gerado. Na sequência, os fatores extras que a gente chamou foram outros desafios que surgiram ao longo do tempo, foi a questão, primeiro, da segurança, e a gente optou, de fato, pelo mapa diurno, a vontade de ter o mapa noturno é grande, mas, sem condições, Natal virou uma cidade nos últimos anos. Agora está melhorando um pouquinho, mas era uma cidade extremamente tranquila, todo mundo conhecia, e, de repente, a coisa mudou no Brasil todo, mas para a gente foi um choque muito grande, porque foi uma coisa muito exponencial. Clima. Nós temos um clima quente e úmido, teoricamente estável, mas, nos últimos anos, a cidade está num sol enorme, não dá dez minutos, vem uma nuvem, fica tudo preto, você acha que só para de chover daqui a três dias, dá no final da tarde, abre o sol de novo, então, coisa que não era comum na cidade. Então, você programava a medição, você ia para... Ah, não choveu hoje, beleza. E isso não acontece mais. A gente não consegue acompanhar, então, muitas vezes, vai para campo, volta para casa, e é um grande desafio no nosso tipo de clima agora. E temporal, que foi essa correção que a gente fez dos dados de fluxo de tráfego, mas isso veio também para que a gente precisasse confirmar algumas coisas ao longo do processo, que a gente também não sabia. Então, a primeira delas era qual o horário medir. E aí, a gente... Foi feito uma análise estatística, pegando os dados da CERTEL, desses radares eletrônicos, de hora a hora, de vários dias, e, pela análise estatística, aliás, o nosso grande desafio foi bem ultrapassado, porque a gente estava com o estatístico o tempo inteiro do lado. Então, como é que a gente confirma isso? Análise estatística. Como é que confirma... Então, isso acompanhou o processo e foi muito importante para dar segurança do que a gente vinha fazendo. Logicamente que não é perfeito, mas todas as arestas a gente tentou articular. Então, a gente escolheu o horário de 7, 7 às 8, e 17 às 18 horas, que eram os horários de pico, cuja média possui 17,6% a menos de fluxo veicular do que os horários de pico. Então, realmente, eles são representativos, e a gente disse, bom, então, vamos fazer o mapa da pior situação possível, a situação mais crítica da cidade. Aqui a gente tinha o dado, a partir de vários anos, desde 2005 até 2016, do fluxo, do aumento do fluxo, e tem uma média de 3,5% nos últimos 18 anos, 3,5% foi esse dado que a gente usou para corrigir. E que dia da semana também fazer essas medições. A gente tem um dado aqui do DENIT, que tem, para o tráfego urbano, você tem aqui terça, quarta, quinta, sexta já dá uma subidinha, sábado, desce, domingo também, e segunda também está abaixo. Então, a gente estabeleceu que seria terça, quarta ou quinta, sempre esses dias. E aqui foi uma análise também, pelo quantitativo dos radares, do aumento do fluxo médio mensal no período do ano. Esse dado aqui não existia lá, estava em branco, mas a gente foi vendo que não tinha uma constância por mês. Então, foi juntado tudo isso aí e foi feita essa análise por ano. Na sequência, o aparato, que era o que a gente precisava, de fato, para gerar o mapa. Primeira delas, a questão pessoal. A gente contou com um grupo grande de bolsistas, alunos e colaboradores também. Então, ao longo de quatro anos que o mapa de Natal foi sendo construído, passou muita gente para ajudar. E, de fato, isso é um elemento que às vezes dá um entrave. Se você não tem uma equipe, aí é difícil. Equipamentos. O programa de simulação, a gente, como eu comentei, usou o Soundplan. Os sonômetros, para fazer as medições, tem que estar calibrado, tem que estar com a classe correta, não dá para fazer com o celular. Para poder a gente calibrar o modelo depois. Computador. O professor Marcelo falou. A gente tinha uma estação de trabalho, bem boa, mas era um computador. Não era um supercomputador. A universidade até tem. A gente pensou em usar, mas ia ter que se deslocar. Enfim, a gente tentou com o nosso e depois deu certo. Estava lá disponível, era mais fácil o acesso. E, na sequência, os contadores. Aqueles contadores. E a gente ainda tentou usar a metodologia de filmar, porque daí você tem aquele dado, depois chega em casa e conta, e fica mais fácil. E, segundo o Tamar, que foi uma que foi fazer essa atividade em casa, disse que gastou muito mais tempo, porque ela passava a filmagem contando os leves, passava a filmagem depois contando os pesados, depois as motos. Então, deu muito mais trabalho. Então, se tem duas pessoas, vão lá, duas, conta logo, que é mais fácil. Filma só para tirar dúvida depois. Esse aqui foi um estudo que a gente fez. Deixa eu voltar aqui. E o processamento dos dados em relação a estudos específicos. Foi quando a gente foi botar os dados de entrada e começaram a surgir umas dúvidas. Uma delas foi em relação à atenuação sonora das áreas verdes. Uma das referências tinha lá dizendo que se fosse um cinturão era 0,16 dB a cada metro, a atenuação, e o outro, um bosque 0,05 a 0,10 dB por metro quadrado. Bom, e agora? A gente vai botar o quê? A gente pegou uma área. Aqui é o Parque das Dunas, que é aquela área de preservação. Aqui é uma via que passa. Aqui é a área mais densamente construída. E a gente pegou a atenuação a cada metro, a distância. E a gente chegou, pelos dados medidos em loco, a gente chegou que o 0,15 representava exatamente os dados medidos em função da distância. Então, poxa, beleza, vamos usar isso aqui. Então, a coisa foi na raça mesmo. Vocês estão vendo aí. Esse foi um outro grandíssimo desafio. Esse artigo a gente publicou no Sobrac, que foi essa questão do processamento. Quando a coisa começou, que várias horas, várias horas, não termina, a gente não vai terminar essa cidade nunca. E aí a gente fez um estudo onde tinha-se primeiro um grid de 20 por 20, que deu um tempo de 34 horas e 4 minutos. Depois, um grid de 50 por 50, que deu 7 horas e 15 minutos. Isso tudo com três reflexões. Na sequência, 70 por 70, caiu aqui para 5 horas e o grid de 100 por 100 para 2 horas. Só que o grid de 100 por 100, a gente começou a ver que aqui já no de 70 por 70 já dava umas deformações, o ruído desaparecia. Então, gente, bom, aqui, isso chamou muita atenção quando a gente observou as rótulas. Aí a gente começou a ver o ruído deslocado. Meu Deus, o que está acontecendo? E a gente foi investigar. Então, essa foi a primeira análise em relação ao grid. Aqui ele é representativo 20 por 20. O 50 por 50 depende muito da escala de análise. Já o 70 por 70 e o 100 por 100, nem pensar. E aí depois a gente foi ver a questão da reflexão, que aí foi quando deu uma diferença. Mudar de 3 para 1. A gente viu em algumas referências. Vamos testar na nossa cidade como é que isso funciona. Com o grid de 20 por 20 e uma reflexão e o raio máximo de alcance de 5 metros deu 34 minutos. Para o grid de 20 por 20 com 3 reflexões, mas com um metro só, foi para 5 horas. 20 por 20 com uma reflexão e um metro, 19 minutos. E, visualmente, a gente começou a observar que a coisa estava funcionando. Fomos lá para os dados para verificar os receptores pontuais e, de fato, a gente viu que não tinha tanta alteração, não era significativa essa alteração. E depois a gente desceu o grid para 10 por 10 com uma reflexão e mil metros e foi para uma hora. Então, aqui também estava aceitável. E aí a gente seguiu, de fato, nesse caminho. Outras particularidades. Uma delas foi a escolha do modelo de cálculo. Na época, a gente estava lá no iniciozinho, tinha a diretiva, mas o que isso significa? Se a gente escolher outro, vai acontecer o quê? Então, a gente não tinha tantas referências assim, mas a gente optou depois pelo RLS 90 e a gente vê que são outros que são, de fato, utilizados. A altura da medição e o mapa era uma grande discussão na época. Meu Deus, há quatro metros? Como a gente vai medir quatro metros e descer para um metro e meio? Que loucura! E aí a gente fez, há um metro e meio, essas medições, de fato. Calibrou a um metro e meio e gerou a um metro e meio e gerou a quatro metros. O trabalho está com quatro metros. Mas também foi gerado a um metro e meio. Depois que os dados estão lá para gerar e a gente conseguindo esse tempo menor, então dá para ter esses outros dados também organizados. Motos. Foi outra coisa que a gente observou. Não calibrava de jeito... A sorte foi que a gente fez a contagem separada das motos, não calibrava de jeito nenhum e a gente depois colocou as motos. Eu não lembro agora de fato, mas o de Tamares, que a gente está fazendo lá em João Pessoa agora, ela, quando colocou as motos como veículo pesado dentro da cidade, calibrou. Mas quando botou a moto nos pesados, nas BRs, que normalmente as cidades litorâneas passam a BR no meio, superestimou o dado. Então, nas BRs, ele é veículo leve e dentro da cidade ele é veículo pesado. Então, isso, para a gente, foi... Tem que contar a moto separada agora, não é só leve e pesado, tem que separar a moto. Talvez isso seja uma questão cultural, do tipo de moto, sei lá, o tipo de... Tipificação das vias. Esse aqui deu uma dor de cabeça gigante. Que são, principalmente, as vias... A nossa hierarquia viária são vias arteriais, que são as maiores, as coletoras e as locais. A gente tem essas três classificações. Quando a gente começou a fazer como, a gente vai fazer com 193 pontos para caracterizar todo mundo. Nem sei quantas vias tem. A Débora terminou contando, mas nem lembro. E a gente tem uma professora lá no departamento que trabalha muito com sitax espacial. E a gente, bom, vamos ver, que trabalha as conexões, principalmente do ponto de vista de conexões de vias. E a gente usou a mão dessa metodologia para ver se a gente encontrava alguma coisa. E foi o que terminou salvando junto com a análise estatística. E, na sequência, a profundidade do impacto também que tem a ver lá com aquele raio. A gente também analisou isso aqui. Então, a primeira parte foi o que a gente chamou no trabalho de tipificação do fluxo veicular das vias arteriais e coletoras, que tem um fluxo maior. Essas aqui são as variáveis da sintaxe espacial, que é um método que, segundo o Hiller, interrelaciona a estrutura da malha urbana e as densidades de movimento ao longo de linhas. As vias são representadas por linhas, e cada linha tem uma característica por uma cor. Então, a gente fez uma correlação entre os elementos das variáveis da sintaxe espacial e o nível de pressão sonora. Então, com essa correlação, a gente chegou às caracterizações das vias e os tipos das vias. Elas estão numeradas aqui em função da característica de fluxo de cada via dessa. Semelhante, mas com uma metodologia bem mais aprofundada, que são só algumas das tabelas que foram geradas, estão todas lá no trabalho, ele está disponível na página do PPGAL, que é o Programa Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFRN. Então, tem a tese lá, quem quiser baixar. Que foi avaliar as vias locais quanto à média aritmética, se a gente podia usar a média das vias locais, e quanto à classe, criação de classes, que tem a ver lá com o estudo da sintaxe. Se era uma via muito longa, porque a via local, se ela é curtinha ou longa, fazia diferença. Se ela era de paralelepípedo ou de asfalto, também fazia diferença. Então, a gente fez esse estudo da média, que chegou em uma correlação da calibração do mapa, se era menor do que 2 decibels, ou se era até 4,7 decibels, que é a faixa de calibração. E a gente usou a melhor representação em relação às duas coisas. Algumas correlações não deram quanto à média aritmética. Só deram quanto à definição de classes. Então, a gente tem essa caracterização. Isso é tudo teste estatístico aqui. E esse foi o mapa gerado em função dos tipos. Então, tem sete tipos aqui. Via curta com asfalto, via curta com paralelepípedo, via média com asfalto, via média com paralelepípedo, via larga com asfalto, e via larga com paralelepípedo. E aqui são outros padrões, que seriam as outras que não estão. Bom, aí, desse jeito, a gente tinha os dados para gerar, que foram, aqui está um resumo de todos os dados de entrada e os dados que foram coletados. Então, esse é o mapa do pico de sete às oito, dezessete às dezoito horas, e pela análise estatística de interpolação dos dados e correção em função do hora a hora, a gente fez o mapa diurno de sete às vinte e duas, que é esse aqui. Então, visualmente, não tem tanta diferença, a gente não observa os números, sim, tem, mas essa é a nossa cidade mapeada. Depois do mapa pronto, é aquela questão, e aí vai fazer o que com isso? Vamos analisar os dados. Eu trouxe aqui os principais, os principais, alguns que são, inclusive, mais visuais. Essa é a região administrativa leste, o rio está aqui, aqui está o mapa, esse é o 3D, e aqui é o mapa gerado. E aqui foi feita uma análise para verificar a porcentagem do nível sonoro em função das zonas. A gente vê que a zona leste é quem aparece aqui, o ruído, com mais de 80 dB. Essa é uma das zonas, que é essa aqui, que tem esse ruído, inclusive, acima de 80 dB de média nas vidas. Aqui foi um outro estudo em relação ao nível sonoro, o maior nível sonoro que a gente encontrava em função das faixas a partir do eixo da via. Então, 100 metros da via, aqui é 100 metros, a maioria do ruído está aqui com mais de 80 dB em 60%, 100% da área. A porcentagem diária, aqui de 200 metros, que seria 100, mais 100 depois. Então, os segundos 100 metros, que estaria aqui entre 100 e 200, e depois entre 200 e 300 metros. O ruído já cai bastante. Então, foi um método bem interessante para a gente enxergar algumas coisas, não só numéricas, mas de predominância, vamos dizer assim. Esses foram outros mapas gerados. decibels, esse aqui, em função da 1051, os ruídos menores do que 55 decibels, a gente vê que são as áreas de preservação permanente, as áreas verdes da cidade, somente, pouquíssimas vias aqui. Entre 55 e 60, já aparece aqui a maioria das vias, a maior parte está aqui, de fato, entre 60 e 65, e segundo a Organização Mundial da Saúde, e a poluição sonora lá, as vias bem demarcadas, com mais de 65 dB. Então, são os mapas de intervalos de nível equivalente. Uma outra análise também que foi feita, e aí, para pertinho de finalizar, foi o padrão que a gente observou, inclusive isso aqui, principalmente na BR, que passa, que corta a cidade, como eu comentei, que é a BR-101. A gente observa, isso aqui está para o matutino, mas tem também o outro horário de pico vespertino. E a gente vê que, para um fluxo de veículos por hora, até mil, a gente tem um crescimento exponencial no nível sonoro, de 55 para 70. Quando chega aqui, depois de 2 mil, essa tendência de crescimento, ela vai mais num sentido mais plano. Então, a gente observou esse padrão, isso aqui foi feito com análise estatística também, a gente observou esse padrão nas vias arteriais. E aqui foi só para mostrar uma diferença da hierarquia viária, com o mesmo fluxo. Aqui tem uma via arterial, essas duas. Essa aqui é uma via local, e essa aqui é uma via coletora. Então, tinham padrões de impacto dessa distribuição do ruído em uma sessão. Aqui é uma, passando aqui nessa via. Aqui foi uma análise dos leves e pesados. Essas aqui são duas vias que têm o mesmo fluxo, são duas vias arteriais, só que essa aqui, o fluxo predominantemente é leve, e esse é pesado. Só que tem o mesmo número de veículos, tem o mesmo fluxo. E esse aqui foi um outro estudo em relação à barreira acústica simulada, de acordo com o plano diretor lá, que permite os muros até seis metros. Aqui foi feito... Isso aqui é a condição que está lá, é a BR, influência aqui nos edifícios que tem, bem perto da BR. Se colocasse uma barreira acústica de três metros ou de seis metros, o impacto significativo que existe nesse prédio. Então, essa foi uma tentativa até de aproximar mais a questão da arquitetura mesmo, de projeto. Aqui são alguns estudos que a gente tem complementares também, que já foram produtos que a gente vem fazendo. Um deles é a análise de faixas exclusivas de ônibus, foram implantadas nessas vias principais, que eu falei que corta a cidade. Foi implantada uma via só para ônibus, que eles tiveram a brilhante ideia de colocar a ciclofaixa junto do ônibus. Lógico que não está funcionando. Mas a gente queria ver o impacto, se já estava lá, não foi uma questão de projeto, mas a gente queria ver o impacto, se essa via está na calçada, nas duas mãos é uma via que tem um canteiro central e essa via de ônibus está do lado da calçada. E aí são três vias, tem a de ônibus e mais duas de carro. E a gente queria ver se esse impacto, do ponto de vista de ruído, se a gente juntasse para o canteiro central, se isso tinha um benefício ou não, porque aí depois a gente podia ir lá brigar na secretaria, e vamos mudar para cá por conta de vista devido ao ruído. A gente está fazendo, isso aqui faz parte da tese de Itamares, que é um mapa de sensibilidade em relação ao uso do solo das edificações, que tem a ver com as pessoas que estão ali expostas ao ruído. A gente fez também, usando o Soundplan, não como um mapeamento do ruído de tráfego, mas a gente jogou os nossos dados, é um estudo que a gente já vem fazendo também, assim como o Maceió, João Pessoa, e alguns capitais, a gente, na Sociedade Brasileira de Acústica, na região regional nordeste, a gente está tentando fazer esse estudo para todas as capitais, para a gente ter uma leitura de como é que está a poluição sonora, pelo menos do ponto de vista de denúncias. E a gente usou o Soundplan só para representar espacialmente essas denúncias. E alguns estudos da BR, esse foi um artigo que foi publicado recentemente agora no ENCAC, Tamariz apresentou, onde a gente comparou a BR que está sendo estudada na tese dela, de João Pessoa, com a BR de Sinop, e também era a intenção adinatal, a BR-101, que não deu tempo, a gente vai fazer em um próximo trabalho. Então, só uma ilustração. Esse aqui é o estudo da faixa de ônibus. Aqui tem um canteiro central, tem duas faixas, mais a faixa de ônibus e a calçada, que está aqui em amarelo. E essa seria uma outra condição de colocar as duas faixas de ônibus com o canteiro no meio, as duas faixas de carro e a calçada. E a gente viu que essa condição, de fato, tem uma concentração de ruído, porque o fluxo de ônibus é menor do que o de carro. Então, com duas faixas de carro, termina concentrando aqui bastante esse ruído. Então, essa escolha, que não foi por uma escolha propriamente do ruído, ela, de certa forma, está adequada. Esse é um mapa que a gente está fazendo vários testes de sensibilidade. São usos sensíveis, muito sensíveis e pouco sensíveis. Os muito sensíveis são as edificações relacionadas... E aí ela fez esse estudo de acordo com a BR-1052, pelos níveis sonoros que ela estabelece, se organizou essas sensibilidades em função do solo. Para as edificações residenciais, muito sensível, hospital, escola, enfim. E aí é um mapa que a gente consegue enxergar o quanto essa cidade está exposta a esse ruído. Aqui foi o estudo das denúncias. A gente separou por usos também, música, bairro e restaurante. É uma cidade bem animada. Então, a gente tem uma distribuição em toda a cidade. Aqui é o maquinário e construção. A gente organiza... A denúncia tem milhões. Um cachorro, uma pessoa gritando, não sei o que mais lá. A gente tentou organizar em função do nível sonoro. E, de fato, isso aqui é a área densável da cidade. Então, coincide completamente com as denúncias de construção. E aqui, caixa de som e paredão, que é uma coisa que, para vocês, aqui em São Paulo não deve ser uma coisa muito... Mas lá no Nordeste é uma coisa bem problemática. E aí eu tenho uma caixa de som, o meu vizinho quer ter, todo mundo quer ter. Então, você vê que a coisa vai concentrando. Aqui é o mapa juntando tudo, todas as denúncias. Esses são outros mapas que a gente comparou. Foi uma publicação também no Sobrac que a gente fez comparando João Pessoa, as denúncias de João Pessoa e as denúncias de Maceió, que terminam sendo um pouco mais concentradas do Natal. Esse foi o estudo das rodovias, que foi feita uma análise trocando os fluxos de uma com a outra para ver a questão do padrão de ocupação, porque João Pessoa tem a topografia, tem a vegetação bem perto da rodovia. Sinop não gera uma área plana. E a gente vê o quanto, de fato, essas configurações urbanas são muito importantes para a atenuação do ruído. E, nesse trabalho, isso ficou muito evidente, foi muito legal. A gente fez esse testezinho. Bom, então era isso. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada.